Olá, amigos que assistem e curtem o nosso canal, sejam muito bem-vindos. Os abusos e absurdos do ditador Alexandre de Moraes foram duramente criticados por Silas Malafaia, que não poupou críticas ao ministro. Isso é, sem dúvida, a verdadeira expressão de liberdade. Malafaia representa a voz do Brasil nestes tempos sombrios. Acompanhem essa história e muito mais a seguir. Antes de prosseguirmos, convido todos a curtirem e compartilharem este vídeo, pois a sua ajuda é fundamental para nós aqui do canal. Povo abençoado do Brasil, eu não posso me calar diante dos absurdos e das aberrações cometidas por esse ditador da toga Alexandre de Moraes. Quem vai parar esse cara? Agora, ele manda a Polícia Federal na casa do líder da oposição, Carlos Jordi, para fazer buscas e apreensões? Essa conversa afiada, desmoralizada. Já foi desmoralizado. Tentativa de golpe dia 8 de janeiro. Que tentativa de golpe? Alguém tentou derrubar Lula? Que conversa é essa? Baderneiros! A esquerda cansou de fazer quebra-quebra em Brasília e nunca foram chamados de golpistas? E sim de manifestantes? Isso é uma vergonha! Alexandre de Moraes, ele dá amplitude eterna e dá amplitude, minha gente, geral, universal a seus inquéritos para promover perseguição de quem ele quer. Ah, porque o Carlos Jordi falou com manifestantes, é porque alguém perguntou a ele se ele fazer greve. É algum crime isso? É crime agora falar com pessoas ou até combinar uma greve? Onde é que está o crime na Constituição? Isso é uma vergonha! Eu quero fazer uma pergunta ao presidente da Câmara, ao senhor Arthur Lira e aos deputados. Vocês vão se calar? Alexandre de Moraes mandou a Polícia Federal aí no gabinete do deputado na Câmara? Senhor presidente do Senado, Rodrigo Pacheco e senadores, vocês vão se calar? Uma afronta ao poder legislativo que ele não está nem aí escolhendo a vocês e ninguém fala nada? Ninguém abre um processo de impeachment contra esse ditador? Senhores ministros do STF ou os outros ministros, vocês vão se calar? Vocês pensam que vão escapar se omitindo dessa vergonha? Vocês vão entrar para a história como omissos? E a imprensa, com exceções, grande parte de uma imprensa covarde, comprometida, que tem lá de parcial? Isso é uma vergonha, gente! É uma afronta ao povo brasileiro e ao Estado Democrático de Direito? Quem vai parar esse ditador? Eu não tenho medo e denuncio aqui! Isso é uma vergonha, gente! Se vai na casa de um deputado que é líder da oposição, ele manda na casa de qualquer um! Isso é uma afronta! É uma vergonha! É uma ditadura do judiciário! E o judiciário não tem nada com isso, mas na pessoa desse ditador Alexandre de Moraes! Eu não vou me calar, vou citar, vou afrontar e vou desafiar! Ele se cala quando é questões que envolvem a turma da ideologia dele! Hã? Vocês estão sabendo, né? Do mais de oito aí, eite, o que fizeram! E ele, ó, caladinho, não ferrou nada, não ferra nada! Fica aqui a minha indignação, o meu protesto e o meu desafio a deputados e senadores! Vocês vão se calar? Vão ser covardes? A história não vai perdoar vocês! Deus tem a misericórdia do Brasil, Deus abençoe você e sua família! O símbolo da corrupção do nosso país veio à tona na investigação da Lava Jato com a refinaria Abreu e Lima. Se você não se lembra, Abreu e Lima foi aquela refinaria que deveria ter o custo inicial de 2,5 bilhões de dólares e acabou tendo 16 bilhões, ou seja, o equivalente a 60 bilhões de reais para se fazer uma refinaria que se tornou basicamente a fonte prioritária de desvio de verba pública para financiar o PT, a compra de votos de senadores e deputados e todo aquele esquema de corrupção que a gente conhece da Lava Jato. E aí o que o Lula decidiu fazer agora? Começando a sua visita pelo Brasil, porque ano passado ele passou mais tempo fora do que dentro do nosso país, né? Lula visita Abreu e Lima, a refinaria que virou símbolo de corrupção investigada na Lava Jato. O presidente vai visitar a refinaria em Pernambuco na quinta-feira, dia 18, o governo federal prevê ampliação de investimentos no setor. Nenhuma obra da história do governo brasileiro teve tanto desvio e tanto roubo quanto Abreu e Lima. De acordo com a própria delação das pessoas que chegaram a devolver dinheiro, foram mais de 60 milhões de reais que entraram nos bolsos de membros do PT, do PP e do PSB. E aí quem que aparece lá, gente, essa foto aqui, ela é nostálgica. Ela, como vocês se lembram, no período da Lava Jato, foi aquelas fotos do Lula vestido esses macacões de trabalhadores da Petrobras, o símbolo da corrupção. Pois é, Lula participa de cerimônia das retomadas de obras da refinaria Abreu e Lima. São só uns 21 anos de obra, não termina nunca e foi desviado aí um recorde de valor de corrupção no mundo inteiro. Aí ele até publicou, de volta a Petrobras, de volta aos investimentos para gerar empregos, receita para o país e independência para o Brasil em combustíveis e derivados. Se você não se lembra, ele começou esse projeto da Abreu e Lima com Hugo Chávez, só para você ter uma ideia. Hugo Chávez estava vivo ainda, aquele ditador que mandou matar milhares de pessoas. E o curioso, a Petrobras voltou a dar prejuízos depois do período Bolsonaro, que ela deu recordes de lucro. Petrobras volta a dar prejuízos. Vamos para a próxima aqui. Estadão solta. Petrobras anuncia obras para ampliarem 160% a capacidade da refinaria em Abreu e Lima. Que fique bem claro, nunca vai ficar pronto, o objetivo é roubar, roubar e roubar, como eles sempre fizeram. Mas para terminar com chave de ouro, essa que é impressionante. O ladrão faz um discurso onde basicamente ele causa um problema diplomático entre o Brasil e os Estados Unidos, onde ele acusa, na mente dele, ele acusa os juízes e o departamento do Estado dos Estados Unidos, de fazer um conluio com o Brasil para destruir a Petrobras. Esse é um discurso de alguém que está sob efeito de THC no mais alto grau. Mas não, esse é só o presidente do Brasil falando as suas besteiras. Dá uma olhada. Eu deixei a presidência da República. Eu tive as contas dos meus oito anos de governo, aprovada por unanimidade no Tribunal de Contas e aprovada pelo Congresso Nacional. Somente cinco anos depois, cinco anos depois, começou o processo de denúncia contra Petrobras. Que foi quando as investigações chegaram nas evidências e quando começou a acontecer as delações também. E lembrando, foi aprovado no Congresso porque naquela época todo mundo estava dentro do bolso do PT recebendo o dinheiro que era desviado da própria refinaria. Mas eu vou dizer uma coisa como presidente da República desse país. Tudo o que aconteceu nesse país foi uma acumulação entre alguns juízes desse país, alguns procuradores desse país subordinados ao Departamento de Justiça dos Estados Unidos que queriam e nunca aceitaram o Brasil ter uma empresa como a Petrobras. Esse é o presidente do Brasil falando uma besteira dessa, gente. Eles não queriam que a gente tivesse a Petrobras em 1953. Tem discurso mais nível filosofia DCE da Federal Macunheira do que um cara falando que os problemas do Brasil é uma interferência, uma imaginária, conspiração do imperialismo americano. Cara, é uma coisa que eu fico impressionado como que alguém ainda tem a capacidade de dar um microfone para esse cidadão. Mas esse é o presidente do Brasil causando problema internacional com Israel, com Ucrânia, com o Reino Unido, com todos os países ocidentais democráticos. E agora, mais um problema com os Estados Unidos. E, para terminar, os Estados Unidos acabou de colocar o Brasil no mesmo nível de periculosidade para o turismo que a Afeganistão. Isso mesmo. Os Estados Unidos avisam agora a sua população que ir para o Brasil, passar um tempo aqui no Brasil, é tão perigoso quanto ir para a Afeganistão. Nunca o nosso país foi tão envergonhado quanto agora. Mas essa imagem, meus amigos, ela é icônica. Isso aqui é a cena do crime sendo revisitada pelos mesmos criminosos. É impressionante. Esse cara aqui, inclusive, já devia estar preso. Esse aqui, que agora é um dos grandes mandantes da Petrobras. Mas esse é o Brasil que a gente vive. Fico por aqui. Um grande abraço.